Casa Moderna, pra você que tá querendo comprar um sofá direto da fábrica, hein? Quanta camurça americana tem aqui, Giza? Várias opções, né? Nós temos mais ou menos umas 200 cores pra escolha. Olha que beleza! E aí você vai encontrar, olha, modelos diferentes também. Esse aqui que é muito confortável. Nessa camurça americana que tá muito bonita também. Esse tá bem exótico, bem diferente, né? Bem diferente, né? Em Capitonê. Capitonê, inclusive, puff dos dois lados ou braço dos dois lados com várias opções de cores. Todos esses jogos, cinco de 195 conjunto. Então, ó, cada um desses que a gente te mostrou, cinco de 195. Eles facilitam também o pagamento em cinco vezes. Vai comprar direto da fábrica, um sofá forte, resistente, com uma estrutura muito boa também. Exceto esse azul aqui, esse é outro preço, tá? Até onde a gente te mostrou aqui, cinco de 195. Pra cá, tem mais, tem boneca. Isso, esse conjuntinho pequenininho pra apartamento, quatro peças, cinco pagamentos de 112. Nós temos algumas pronta entrega. Que tecido é? Isso camurça americana também. Também, também tá em bastante Capitonê ali, tá bonito, hein? Esse outro aqui, olha, é um vinho, um detalhe preto. Isso, esse conjunto aqui tá super promoção da Casa Moderna. Cinco pagamentos de 100 reais com almofada solta, hein? Olha, comprar direto da fábrica é muito bom por isso. Você vai pagar pouco, vai pagar bem menos com toda a certeza e facilitado. Esse outro aqui tá muito confortável também. A gente vai aproveitar e fazer um teste nele aqui. Isso. Aproveitando, nós temos sofás em couro também, tá? Ótimo. Vocês fazem sob encomenda também? Sob encomenda também. Ótimo, vai comprar direto da fábrica de segunda a segunda das nove às dezenove horas na rodovia Raposo Tavares, quilômetro vinte e meio e tem também no trinta e nove e meio. Exatamente. E a outra loja? Isso, a loja nova que inaugurou sábado, rua Antônio de Barros, mil cento e três, Tatuapé. Telefone é 294-0888. E o outro telefone daqui? 7205-2754. Comprar direto da fábrica, é a Casa Moderna. Corra pra cá. Comprar direto da fábrica.